A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftomológico de Paracatu, consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um cintro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftomologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftomológico de Paracatu. Nossos profissionais só tem olhos para você. Produtor Rural. Na Copernoba você encontra tudo o que precisa. Sal mineral, sementes, rações, vacinas, arames, tubulações e muito mais. Produtos de qualidade com menor preço. Venha nos fazer uma visita. Copernoba. Trabalhando junto com o homem do campo. Rua Gastão Lepersquer, número 2, Alto do Corrego. 3671-7293. Tem um hospital infantil que é uma grande parceria com o projeto que nós temos hoje com os Estados Unidos, o maior centro de câncer infantil do mundo, que é em Memphis, é chamado San Giudis. O San Giudis tem um programa de colaboração internacional com os países de recursos limitados. Então foi natural que quando houve a necessidade de expansão dos serviços de atendimento à criança em Barretos, se estabelecesse esse irmanamento entre o hospital San Giudis e o hospital de Barretos. A unidade nova de Barretos, ela é comparada com o hospital de ponta nos Estados Unidos. Mas acho que, na verdade, o que a gente gostaria mesmo é que a criança sentisse que ela não está no hospital. E o mais interessante é que nós não estamos só em Barretos. Nós descentralizamos e fomos para outros projetos que se tornaram centros de referências acima de qualquer centro de diagnóstico que existe no interior ou na capital da medicina privada. Salão de Eventos Fisio Center. Qualidade e conforto para o seu evento. Fisio Center. Rua Salgado Filho 65, Bela Vista. Centro. Consultório Odontológico Dente e Cia. Avenida Romualdo Urmeu Atomba, 59 Centro. 3671 5049. Biscoitos Tia Culina. Tradição e qualidade de Paracatu. Rua Antônio Porto, 61 Centro. 3671 1669. Panificadora Patense. A qualidade e a tradição de patos. Agora em Paracatu. Rua Salgado Filho 230, Bela Vista. Quase tudo lanches. O lugar certo para suas refeições. Lanches e almoço. Avenida Olegário Marcial, 616 Centro. Paracatu. Jornal da Cidade. Oferecimento. Ibermercado Compervap. O menor preço da cidade. Faça o seu convênio. Formatura de mais uma turma da Guarda Mirim acontece na próxima quinta-feira. Houve mudança de local. Fique atento no Jornal da Cidade de hoje, que também vamos mostrar. Saiba quem foi a sortuda, a feliz arda, a ganhadora do carro da campanha-chave premiada da APAE de Paracatu. Temos o Jornal da Cidade nos bairros. Vá preparando o seu recadinho e nos encaminhe para o nosso WhatsApp. 99852 7943. Na sala de entrevistas, eu vou conversar com Valkyria Cristina Brito. Ela que é chefe da administração fazendária de Paracatu. E o nosso assunto em pauta é sobre a escala de pagamento do IPVA 2018. Temos o Giro de Notícias, as notícias do esporte e muito mais. Fique ligado para ficar muito bem informado. Começa agora o Jornal da Cidade. Olá, Paracatu! Boa tarde! Hoje, terça-feira, 12 de dezembro de 2017. Iniciamos o Jornal da Cidade de hoje com um convite especial. A Polícia Militar e os coordenadores da Guarda Mirim convidam toda a comunidade para participarem de mais uma formatura de uma turma. O evento já acontece na próxima quinta-feira, mas houve mudança de local. O evento estava previsto para acontecer às 3 horas da tarde à Avenida Olegário Maciel, em frente à Prefeitura. Porém, em virtude das chuvas, das bênçãos do Senhor, foi transferido para o ginásio do Colégio Império, que fica próximo ao 45º Batalhão de Polícia Militar. Então, houve mudança de local. Vocês fiquem atentos aí, porque era, tradicionalmente, aconteceria na Avenida Olegário Maciel, em frente à Prefeitura, e passou para o Colégio Império, próximo à sede do 45º Batalhão de Polícia Militar. Às 3 horas da tarde, o horário foi mantido. Bom, e vamos falar de solidariedade, vamos falar agora de como ajudar o Lar dos Pequeninos, Angélica Adjuto Lepescué. Você está acompanhando aqui que o Jornal da Cidade, em parceria com o Lar dos Pequeninos, lançaram aí a campanha para ajudar o abrigo. É muito simples você ajudar. Pode ajudar de várias formas, com doações de alimentos, através também de você apadrinhar uma criança de forma afetiva, ou até mesmo de forma financeira. Como apadrinhar de forma afetiva? Você visita o abrigo, passa ali a conviver com as crianças e adolescentes, são 16 que se encontram hoje no Lar dos Pequeninos. Você pode pegá-los para levar para a sua residência no fim de semana, no feriado, para realizar um passeio, pode promover uma festinha lá dentro, um aniversário, enfim, você pode apadrinhar de forma afetiva, se você tiver a visão também, se você estiver pensando em adotar uma criança ou um adolescente. Mas você pode ajudar também de forma financeira. Para isso, não importa a quantia, pode fazer o depósito na conta do Banco do Brasil, agência de Paracatu, número 0380, dígito 8, ou, aliás, conta corrente 11457, dígito X. 11457, dígito X, pode ser em qualquer quantia. Aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, para reforçar essa campanha, nós recebemos o Adrian, um garoto de 9 anos de idade, e a Janaína, um adolescente de 15 anos de idade. Eles reforçam esse nosso pedido, eles são os garotos propagandas da nossa campanha. Veja! Venha, você também, contribui com o Abrigo, Feliz Natal para todos vocês. Tchau! Venha ou ligue no Abrigo, cadastre-se, venha ser nosso padrinho ou nossa madrinha, seja nosso parceiro, faça sua doação, te esperamos de braços abertos, Feliz Natal! Está aí o apelo do Adrian e também da Janaína. Mais uma vez, você pode ajudar de várias formas ao Abrigo, Lar dos Pequeninos, Angélica de Judo Lepescué. De forma afetiva, você já sabe, pode apadrinhar uma criança, também de forma financeira. Eu só vou repetir o número da conta, Banco do Brasil, 0380, dígito 8, essa é a agência, conta corrente, 11457, dígito X. Tá ok? Mais informações aqui na sede também da TV Minas Brasil, através do telefone 36713125 ou através do nosso WhatsApp, nosso celular 99852-7943. Bom, agora eu falo pra você da Farma e Farma, uma rede de farmácias que chegou em Paracatu para revolucionar esse setor em nossa cidade e vem realmente revolucionando. É totalmente diferente o atendimento, o atendimento é nota mil, lá você não pega fila, você é super bem atendido, tem uma equipe qualificada para ele atender. Sem contar que você vai pagar o menor preço e ainda tem entrega em domicílio. É, você é só ligar no telefone 3671021 que você vai receber o seu medicamento, o produto que você ligou e pediu, onde quer que você esteja, onde você solicitou que seja entregue. Só a farmácia Farma e Farma faz isso pra você. Onde fica, fica bem na esquina das avenidas Deputado Quintino Vargas e Olegário Maciel. E o mais importante, a farmácia Farma e Farma não só tem o menor preço e não só quer cuidar de você, quer cuidar de toda a sua família. Veja o vídeo. Você já parou pra pensar que seus dias podem brilhar mais? Os dias de sol já são sempre brilhantes. Os dias de chuva também devem ser. Dias brilhantes são aqueles de momentos simples, que ficam marcados e que inspiram uma vida mais saudável e feliz. A vida é feita destes pequenos momentos. Faça eles acontecerem todos os dias. Farma e Farma, sempre o melhor pra você. É a farmácia Farma e Farma se preocupando com o bem-estar de toda a sua família. Esquina das avenidas Deputado Quintino Vargas e Olegário Maciel. Forte abraço para o sócio proprietário Giovanni, para toda a sua equipe. Farmácia Farma e Farma que faz a diferença em nossa cidade. Na hora de aviar a sua receita, você tem que ir num local que tenha credibilidade. Por isso que nós indicamos a farmácia Farma e Farma. Bom, e olha só essa história. Nós, da TV Minas Brasil, presenciamos um momento em que a direção da APAE de Paracatu entregou as chaves, a chave, na verdade, do veículo da campanha chave premiada da APAE de Paracatu. Ontem nós estivemos com a ganhadora, ela é moradora do bairro Santa Lúcia, a Áurea, e tem uma história interessante, porque ela sempre gosta de ajudar o próximo. Veja na reportagem a seguir. A jovem Áurea Gonçalves Negredo, moradora do bairro Santa Lúcia, mesmo sem saber dirigir, como a maior parte dos brasileiros, sonhava em ter um carro, mas não precisou juntar o dinheiro ou até mesmo financiar. Bastou abrir o coração para ajudar o próximo e fazer um gesto de caridade ao comprar a chave da campanha, chave premiada da APAE de Paracatu. O teste da chave foi no último domingo na Praça Firmina Santana e foi feito pelo namorado dela. Quando ele rodou a chave, o Fiat Mobi Zero Kilômetro ligou e Áurea foi premiada com o veículo. Eu fiquei muito feliz, pulei, chorei de emoção, porque é um presentão de Natal e eu não tinha carro, é o meu primeiro carro, e agora é tirar a carteira e usufruir. E esse não foi o primeiro prêmio que Áurea ganhou ao ajudar a APAE. Na primeira campanha do Carnê Premiado, ela foi contemplada com 15 mil reais. O interessante é que Áurea sempre participa das campanhas e não deixa de comprar o Carnê ou a chave das mãos de uma só pessoa, o ex-patrão, o contador Osânio. É o Osânio, eu trabalhei com ele quatro anos, então é uma pessoa especial para mim, é vizinho do meu pai, então a gente tem um contato, né, de vida e tudo. Trabalhei com ele, né, e aí só compro dele mesmo. Sempre deu sorte de ganhar, né, foi ela uma pessoa que merece também. Sempre é bom o prêmio sair, né, a chave ficou muito tempo lá no meu escritório, sempre guardo para ela, que desde a primeira campanha ela me compra a chave, eu sempre já pego e passo para ela todas as campanhas. Foram colocadas à venda mil chaves, cada uma no valor de 100 reais, e apenas uma era oficial para ligar o carro. Essa é uma das campanhas que ajuda a manter as despesas da APAI, que atende quase 500 alunos, e ainda presta assistência às famílias. A importância é imensa e é um prazer enorme estar aqui hoje entregando esse prêmio para a Áurea. E eu queria pedir para a comunidade que acreditem, a APAI precisa disso. Hoje foi a Áurea, a próxima campanha pode ser você, pode ser qualquer outra pessoa aí que contribua, que, gente, são 100 reais, é um carro, 100 reais. Tem também o carnê da APAI. E agradecer, agradecer à comunidade por acreditar na APAI, por acreditar nessa campanha maravilhosa. A direção da APAI explica também que tudo é transparente e o balanço está à disposição da comunidade. Então, qualquer pessoa que quiser, a APAI está aberta para a visitação e também para, no final do ano, normalmente em abril, nós publicamos o balancete da APAI, onde lá estão todas as nossas contas, nossos valores e a nossa prestação de contas com a comunidade. E a ganhadora convoca a todos para continuar ajudando a APAI. E ela lembra que todas as campanhas também vão concorrer. E agora, sábado, tem sorteio. Então, o pessoal de casa vamos contribuir, gente. E eu também estou na fila ganhar de novo. Legal, né? Vamos continuar ajudando a APAI de Paracatu, ajudando as outras instituições, associações. Vamos aproveitar o fim de ano, que a cidade fica mais solidária, as pessoas abrem mais o coração e vamos procurar, sim, ajudar o próximo. No caso dessa aí, a Aura, ela é pé quente, mas primeiro ela abriu o coração, a intenção dela foi de ajudar o próximo e acabou sendo contemplada. Aquilo que se diz, né? Tudo que você faz aqui na Terra, se você planta uma ação bem-fazeja, você vai colher ações bem-fazejas. Parabéns, Áurea, por mais uma conquista aí, um veículo que chegou em boa hora para a família dela, né? Bom, daqui a pouco nós vamos voltar com o Jornal da Cidade nos bairros e eu vou receber aqui nos estúdios da TV Minas Brasil também, no Jornal da Cidade, a Valkyria Cristina Brito, ela que é chefe da Administração Fazendária de Paracatu. Vamos falar sobre a escala de pagamento do IPVA 2018. Então, saia daí que eu volto rapidinho. A Prefeitura tem um comunicado muito importante para você que tem débito com o município que está com o nome inserido no cadastro da dívida ativa. A partir de janeiro de 2018, seu nome será inserido no SPC e no Serasa, além de ser divulgado no site da Prefeitura. A boa notícia é que a Prefeitura preparou excelentes formas de você resolver esse problema. Você poderá pagar o seu débito em até seis parcelas iguais e com redução de 100% nos juros e multas. Ou, entre 7 a 60 parcelas mensais com descontos de 50 a 90% nos juros e multas. Ficou fácil, né? Aproveite essa oportunidade única para ficar em dia com o município e preservar o seu nome. Mais informações no Departamento de Receitas da Prefeitura. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Você conhece a cobrança Cicobi? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Cicobi tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em cobrança Cicobi. Cobrança Cicobi parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Cicobi, faça parte. O Natal é a melhor época do ano, cheio de amor e presentes. Mas melhor do que o Natal é só o Natal premiado que traz um caminhão de prêmios para você. Compre nas lojas participantes e concorra a vários prêmios incríveis. Neste Natal, volte a sorrir, vem comprar, vem ganhar. Dobre suas chances pagando com o Paracatu Card. Uma promoção Casa do Empresário, ACE, CDL e Sindicomércio Paracatu. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftomológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um cintro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftomologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftomológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Música Eu quero um Natal bem diferente Quero a cara ao presente Algo especial Vai acontecer Um dia especial Eu quero um olhar diferente, Carol Um dia que não vai acabar Um Natal de presente, Carol Que você vai amar Música Legenda Adriana Zanotto